Olha só o Corinthians, tá chegando pra direita, o cruzamento veio, toque de cabeça pra fora. Chegada perigosa, Gabriel Vasconcelos meteu a cabeça na bola. E ela passou à esquerda do Robson. A bola sobrando ali pelo meio, olha só a entregada, perdeu a bola, complicou. Vem Gabriel Vasconcelos, cortou o pênalti. Pênalti marcado pelo arco. Partiu pra bola lentamente, correu, bateu e o gol. Gol! Cassini! Olha só, mais uma vacinada na saída de bola, outra vez do Rafael. É o Corinthians com o Cassini, bateu pro gol e espalma o goleiro Robson. Mais um erro na saída de bola. Quais são os jogos, campeonatos, com os horários e... Cassini mostrando. Olha só a chegada no Prudente, o chute pra defesa do Kaique. Tecnicamente ele é muito bom, mas não tem esse poder de... esse forte poder de marcação. E agora, boa bola do Vargas pela esquerda. Olha só, Corinthians pintou o segundo! Gol! Gol! Na bola tocada, olha só, você vê o Vargas. Tá aí a bola outra vez, é o Corinthians chegando sempre com muito perigo pela esquerda. Entrando pelo meio o Gabriel Vasconcelos. Olha o Cassini, recebeu, bateu pro gol. Gol! O Cassini! Pra fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Corinthians. Pra chegar, quatro gols na Copa São Paulo, camisa 11. Tá aí a volta pro Grêmio e pro Dente. Diego Souza, mandou pra área, o toque de cabeça e gol! 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 Do garoto de 15 anos, Diego Costa! Marcando presença na área, cobrança da falta do Diego Souza. Diego Costa apareceu e faz o gol do... Olha só, bola roubada, Greik. Se quiser, tem Thiago, bateu pro gol. Greik, espalma o goleiro Kaique. Nem cruzamento do Greik. Mandou pra área, olha só a chegada. O Grêmio tentando, o Grêmio pro Dente. O segundo gol é a chance. Jailton na hora de tentar fazer o chute. O camisa 10. Vargas, Matheus Vargas, foi quem cortou. Gol! 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 Olha o Cassini com a chance, a bola do travessão. Na volta, Tocantins. Gol! Gustavo Tocantins. A bola tocada pelo Matheus Cassini, que gol na travessão. Depois de tocar no travessão, voltou pro atacante Tocantins. Fazer o quarto gol do Corinthians. 4 para o Corinthians, 1 para o Grêmio pro Dente, Zé Elias. O bolaço, né? O Tocantins dentro da Copa São Paulo, chegando na final. E vem o Corinthians com o Cassini. No cruzamento, pro meio! O desvio vai pro chão, amigo. Gabriel, você tá vendo o lance através do cruzamento do... Olha que boa jogada. É rápida, pela direita. Vem chegando o Corinthians. Tocantins tentou o Gabriel com a chance. Gol! Gabriel Vasconcelos. Pra fazer o quinto do Corinthians. 5 para o Corinthians. 0 para o Grêmio pro Dente. É jogada lá... E lá...